Deixa comigo, Flávio, deixa comigo. Ora, no Bem Na Hora de hoje, nós vamos acompanhar uma comemoração de aniversário bem diferente. Pois é, com a pandemia do novo coronavírus, não dá pra ter aglomeração. Não pode, não pode. As festas estão suspensas por tempo indeterminado. Mas essa nova realidade não impediu que maneiras seguras de comemoração passassem a fazer parte da nossa vida. Um grupo de amigos se reuniu pra fazer uma carreata de aniversário para uma pessoa que eles consideram muito especial. O Bem Na Hora embarcou nessa carreata pra mostrar a reação da aniversariante. É o que a gente começa a ver a partir de agora. Quem não gosta de surpresas? O Bem Na Hora gosta muito e por isso decidiu mostrar uma festinha de aniversário, só que de um jeito diferente, viu? Por conta da pandemia do novo coronavírus, as carreatas surpresas estão virando moda. Isso porque elas têm um ar de comemoração sem deixar de lado a segurança. E hoje nós decidimos acompanhar de pertinho um evento desse estilo. Vem com a gente! Aniversariante é a Emanuela, mais conhecida entre os amigos de Manu, jornalista que completa 34 anos de idade. Antes da grande carreata, recebemos depoimentos dos amigos, que esquematizaram tudo pra tornar a data inesquecível pra ela. Foram muitas apostas sobre a reação dela diante da surpresa. Ficar vermelha, de vergonha? Acho que sim. Chorar? Acho que vai. Dar risada? Com certeza. E querer matar a gente no bom sentido? Eu também acho que vai. A Manu é minha amiga irmã, a gente amigona mesmo. E eu acho que ela vai ter uma surpresa. Ela vai rir, vai chorar, se eu bem conheço ela. Vai chorar de emoção e vai rir porque vai ser uma palhaçada, no bom sentido. E eu sei que você vai ficar vermelha quando a carreata passar na frente da sua casa, mas o seu coraçãozinho vai estar cheio de alegria. Tá? Fala. Nós te amamos, Tia Manu. Nós te amamos, Tia Manu. O melhor? O melhor. Seguindo as regras de distanciamento, com máscaras e álcool em gel, os amigos de Manu primeiro enfeitaram os carros com bexigas e fotos de quem não pôde comparecer, mas estava presente de coração. Um amigo é uma pessoa que a gente escolhe, né, para estar perto. Olha que honra a gente ser escolhido para ser a pessoa de confiança da outra, a pessoa com quem a outra pode contar em todos os momentos. A gente confia na pessoa, a gente quer contar as coisas boas para a pessoa, a gente quer contar as coisas boas para a pessoa, porque a gente sabe que ela está ali para nos ajudar sempre. E é assim que eu me sinto, sendo amiga e irmã da Manu. Então, em terra de grandes tecnologias como estamos vivendo agora, onde as mensagens instantâneas chegam muito rápido, escrever uma cartinha a punho é praticamente uma prova de amor, né? Manu, olha só, por você, hein? Nesta imagem, conseguimos observar o momento em que uma amiga, que sabia de tudo, conversa com a Manu na calçada da casa dela. Foi justamente essa amiga que avisou os demais que já estava tudo ok para colocar o plano em prática. Aí, foi só começar a barulheira. Será que ela gostou da surpresa? Desconfiou de alguma coisa? Ficou vermelha? Chorou? Já, já a gente mostra o desfecho desse plano entre amigos. Ah, eu acho que a Manu vai cair das pernas de susto, né? Já pensou? Você está na frente da sua casa e, de repente, começam a passar vários carros com seus amigos, enviando beijos, presentes, buzinando. E no dia do seu aniversário, eu acredito que a Manu não vai acreditar no que vai acontecer. E para disfarçar a presença da nossa equipe na carreata, a Vivi Santos e o cinegrafista Gustavo Torrente estacionaram um carro descaracterizado ao lado da casa da Manu. E ficaram lá dentro, escondidos, até que a carreata passasse. Foi quase uma câmera escondida, vamos dizer assim. Os planos deram muito certo. E daqui a pouco, a gente mostra como foi a reação da Manu. Mas, no caso da carreata de aniversário da Manu, a equipe do Bem na Hora participou da organização para que ela não desconfiasse de nada e tivesse uma surpresa, assim, inesquecível. Para isso, nós contamos com a ajuda dos amigos que tiveram essa ideia e toparam fazer uma bagunça gostosa na frente da casa da aniversariante. Mas nós também tivemos ajuda, viu? Ajuda das irmãs gêmeas da Manu, que prepararam tudo para que ela tivesse a melhor reação quando a carreata começasse a passar. Vamos ver? Os amigos de Manu prepararam uma festa surpresa para ela. Devido ao distanciamento social, a ideia foi fazer uma carreata para comemorar os 34 anos da jornalista. Tomando alguns cuidados para evitar a contaminação do novo coronavírus, os participantes capricharam nos enfeites dos carros. E quando estava tudo pronto, a Aline foi a responsável por distrair a Manu até que os carros começassem a passar. De longe, já se ouvia as buzinas, que foram ficando cada vez mais fortes. No começo, Manu parece nem perceber que a homenagem era para ela. E quando finalmente se dá conta, aí foi só alegria. A cada carro que passava, muitas demonstrações de carinho. Os veículos deram pelo menos três voltas. Manu recebeu vários presentes que estavam todos dentro da cidade. No final, mantendo o distanciamento necessário, os participantes da festa desceram do carro e cantaram parabéns ao aniversariante. Rolou até discurso em forma de agradecimento. Gente, obrigada. Obrigada, eu não sou boa em discurso, mas eu acho que esse aniversário, quem está passando por essa fase e aniversaria na pandemia é diferente, né? É uma sensação nova. Então, assim, vocês tornaram esse momento muito mais especial. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Quando os amigos foram embora, conversamos com as cúmplices desse plano. As irmãs gêmeas de Manu, Mariana e Marina. Bom, a gente já estava sabendo dessa surpresa, né? Porque os amigos tiveram a ideia principal e aí colocaram no grupo os melhores amigos que tinham mais convivência e a gente, que é a irmã também, para estar ajudando a organizar essa surpresa. Então, assim, a gente teve que acabar escondendo. Graças a Deus, ela não desconfiou de nada, né? A gente nunca tinha feito algo parecido, a gente nunca tinha feito alguma homenagem dessa forma. Mas foi legal, a gente ficou bem feliz, sim. Só que Manu nem desconfiou de nada. Achou que a comemoração era para outra pessoa. E eu jamais esperava, né, essa surpresa. Eu vi ainda, eu escutei as buzinas, falei, gente, deve estar tendo algum chá de beber por aqui. Mas não deu tempo, nem deu comentário. Porque está meio que na moda fazer essas comemorações em forma de carreata, né? Sim, sim, em forma de carreata. Mas você não esperava que ia ser. Nunca, 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 nunca esperei. Antes de colocar o plano em prática, os amigos chegaram a apostar na reação de Manu. Será que ela ficaria vermelha, iria chorar, rir ou querer matar os amigos? Percebemos que a emoção falou mais alto. Eu amei a surpresa. Deu outro significado para o aniversário, pode ter certeza. Pelos depoimentos que nos foram enviados, ficamos com a certeza de que Manu é muito querida e merecedora de todas as homenagens. É muito bacana, é muito gostoso ser amiga dela. Porque ela se torna aquela pessoa com quem você pode falar sobre espiritualidade, mas você também pode rir de um meme bobo na internet e tudo bem. Em meio a uma pandemia, apesar de tantas restrições e cuidados com a saúde, o dia da Manu não passou em branco. O gesto de amor e carinho dos amigos vai marcar para sempre a vida dela. Olha, eu fiquei muito emocionada, com muita vergonha, acho que não deu para ver por causa da máscara, ainda bem. Mas não tive vontade de matar ninguém ainda. Pode ser que essa vontade apareça ainda. Gente, obrigada. Eu amo vocês como se vocês fossem meus irmãos, assim. Obrigada. Ah, que surpresa gostosa, hein, Manu? Muito legal. Tenho certeza que essa comemoração vai ficar marcada para sempre aí no seu coração. Tenho certeza disso, viu? Porque, olha, são coisas assim, maravilhosas, essas criatividades que as pessoas estão fazendo desse ano, que a gente não pode fazer uma festa, por exemplo, nem reunir os amigos, não pode ter contato físico. Tem sido complicado, né? Tem sido complicado, principalmente em dias especiais, quando a gente sente falta de um abraço, de um carinho. E dá para sentir pelas imagens que essa carreata foi recheada de amor e representa um presente muito bonito que a Manu vai levar para o resto da vida. Manu, parabéns pelo seu aniversário. E aos amigos da Manu, parabéns pela ideia de comemorar. E aos amigos da Manu, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado.